Salve salve rapaziada, salve salve família Bom dia, 8 e 10 da manhã Nossa localização Estamos na BR 050, MG 050 Estamos passando em Punas, próximo de Punas Um trecho bem sinuoso, de bastante curva Estamos acompanhando com a gente Trecho sinuoso Muito da hora MG 050, palco do momento Trecho de curva aqui é o que não falta Paisagem muito linda, muito bonita Não está tão verde assim Mas mesmo assim É uma paisagem maravilhosa, bonita, linda demais As pedras As pedras A gente tem mais um vídeo Olha para lá, que cenário daora De mata, caraca As florzinhas Essas flores louches, que bonitas Tem até barraquinhas vendendo coisas ali Deixa mais sair desse lado aqui, fica difícil parar Vendo as coisas, as baladinhas Tem que se verem antes Vamos de carona Vamos de carona com a gente Viaje pro Nordeste Viaje pra Bahia Pessoal fazendo a suprapassagem ali Lugares que não pode Mas Não vamos querer Não vamos querer Achar que ele está errado E ficar na nossa mão Vamos pra faixa adicional Eles aproveitam essa página adicional Eles aproveitam essa página adicional Aqui E rodam em lugares que não é permitido Coisa que não é recomendado fazer Vamos lá Gurnas, 500 metros O BH reto Estamos indo para o Belo Horizonte Então Quer dizer Não exatamente para o Belo Horizonte Estamos indo né E aqui fica a Purnas Olha ali do lado Uma aguada muito bonita Apesar de que o pessoal falou que está bem baixo Nessa época do ônibus Muito bonito Mesmo assim Dá pra ver que está filmando só a frente Mas eu vou achar Um lugar pra me parar E tirar umas fotos né Com certeza Não vou perder essa oportunidade né E aí E aí E aí E aí Não vou E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Serra, montanhas, curvas e mais curva, paisagem deslumbrante, MG 050M estamos. Estamos acompanhando conosco aqui. Tchau. 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 que o sol esta ofuscando então é isso ai vídeos em breve aqui para uma viagem aqui não da para pegar muito legal bom dia, boa tarde, boa noite palco do Bom Metro vamos na viagem de férias eu e a família estamos todos aqui dá um salve aí no Oriente aqui ó lugar sensacional para se visitar dá para gritar liberdade aqui dá para não sair lá hein olha lá olha lá o pessoal tem uma é uma ponte é uma ponte que ela fica com o nome também é uma ponte que acaba 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 que acaba sendo muito grande A primeira hora é que você tem que ir embora e ir embora da região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto